Estas são os jacuzzis. Olá a todos! A leitura 2. Vem para cá! Anda! Filma eles! Filma todo mundo brincando. É só rodar ali em cima. O discinho do lado direito tem uma camerazinha. Os jacuzzis. É só rodar ali em cima. É só rodar ali em cima. É só rodar ali em cima. Vai! Filma o pulo da Vanessa! Vai Vanessa! Vai nessa jacuzzis kit pra caramba! Vai Vanessa! Vai Vanessa!